e fala fumaça fumaça tu acha bonita a fumaça agora deu certinho fiaimada que francês que eu fiz minha meu Deus do céu quebrar minhas portas agora deu certinho tu vai quebrar minhas portas sai daí que a fumaça tá indo para aí ó galera passar por ali ó o bandido sai daí vocês corre daí menino corre corre daí vixe Maria ó a fumaça tá aí vixe olha a fumaça só fica guardando lá nela a fumaça agora tá poço mundo agora deu certinho olha o que o danado do ferro apagou o que tá uma cintura danada agora ô Francis você não pode fazer isso não meu filho porque não pode tá botando fogo na coisa oi 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 e ele fica vendo a fumaça e dando é gaitado o danado vixe tapou o mundo é E aí E aí E aí tá bicho danado queimou tá queimando tudo olha o rolo de fumaça tu não pode ficar nessa fumaça preta pode pode tu tem quantos anos tem 20 anos você tem 20 anos aí pode ficar nessa fumaça né tá poço fumaceiro E aí tá molestra e ainda fica dando gaitado atiçando fogo olha É aí é para filmar e e aí 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 não vai ver mais não não vai ver ver mais é de jeito nenhum não quebrar minhas portas não não tá doido de jeito nenhum é e agora deu queimou certinho nada de queimar que juízo tem gente na rua nada de queimar pneu você fez um monte de virola queimar né não já tem um monte de pneu queimado não tem troço de filadélfia não queimar não não queimar de jeito nenhum não tem que friar o corpo depois toma banho não que você não usa nem masca como é que você tá andando na rua nos cantos é o que francisco pra que tu quer comprar a moto pra que eu andar pra tu andar quebrar minhas portas não tá doido não correndo para as portas não lhe matavam na hora como é a gente vai entrar coisa na televisão hoje vem ou não vem vem tu queria a moto a moto para tirar os pneus Alã tu vai com porta sópão nova para eu e aquela nova Alã já vinha não vinha lá também ele vai ver se você não tocar se você não tocar nela né se você não tocar nela é pesada que o folha é novo espiar o que usar lama para tirar vai tirar o fogo daquele como é que tá caramba aí eu tiro né vixe Maria galera de todo jeito eu tanto aqui eu não tanto ia ser desse mesmo jeito tu ia botar fogo de todo jeito ali né eita a fumaça tá vindo para cá chega para aqui que aqui passa para cá vixe o fogo é quente vixe o fogo é quente vixe o fogo é quente de todo jeito eu tanto aqui eu não tanto ele ia botar fogo nesse pneu ainda bem que eu tô aqui pode pode o fogo não se o fogo querer passar para lá eu tento eu dou jeito de apagar ele fica se depender de Francisco fica só olhando agora tem arame para fazer birimbau vixe Maria e a casinha ficou para tu vamos ajeitar essa casa logo é baratinho o cara gasta um milhão para ajeitar quebra 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 não você tá doido eu vejo na laje na laje eu vejo tu e tu também dá ou não dá vai ou não vai não eu compro e trago não eu compro e trago bora e não você fica aqui que eu trago e tu se lembra tu tocando aqui só vou né o que não toca aqui mais e aí e quem é que não aguenta suado é que nem gás é que nem gás não lá lá não é quente não olha a fumaça vai 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 vixe Maria queimou tudo galera olha o tanto de virola que tem os pneus agora queimou queimou tudo isso é queimou né é bora bora eita quentura da molesta olha quentura do fogo e o Francisco tu não pode não tá nessa fumaça preta não pode estar nessa fumaça preta não pode tá nessa fica desse lado não fica na fumaça preta não desse lado de cá que é melhor de estar aqui né você é vixe Maria botou fogo no mundo danado mesmo e aí toma um foguinho ó eita eu não quero sem pai e se mãe é ruim né sem pai e se mãe é ruim para tu vender a casa para que? para morar dá para vender dá para vender tu fica com a tua cara que nem que tu sou inocente né bifo eu vou vender a sua casa vou vender vender a minha? sim não não você não está doido não olha que o pacote de Fladeff quando não mas eu quando é que tu quer rir? ela vai quando mas eu lá vai tu vai ficar botando fogo nas coisas como é que o Filadeff vai querer tu lá? olha lá ele é monstro é Filadeff é brabo o cara vai lá não vai lá vai ou não vai? é grande aonde aquilo ali aquilo ali é grande não é pequeno aonde é grande vai onde aquilo ali? até do lado de lá grande né? grande eu vou almoçar lá hoje é eu vou almoçar lá hoje vai ou não vai? vai ou não vai? parece que tu não vai tomar nem banho tá com a cara toda grudenta não estou com a banho mais tarde vixe marido que que esse chumbo faz? cara de caivão todo grudo ó a cara de caivão ó ó o bucho todo grudento pra você estar é quando é que o PI vai cortar teu cabelo? não sei não quando é que ele vai cortar não ele disse não quando é que ele vai cortar não o PI tem que vir cortar teu cabelo né? não mas ele não sabe ele não sabe nem sabe vai pra 91 vai pra 91 vou ou não vou derramou os foscos tudinho ó ai vou apanhar lá vai apanhar os foscos tudinho agora e ele senta em cima do fosco e como é que ele vai apanhar sentado em cima do fosco? olha lá eu vim pro navar já ia botar a minha olha lá pra aqui mais viu olha ele apanhando olha apanhando os foscos o danado tá apanhando os foscos e tá ficando bom aqui ó fica embora não quer ver tua cara? olha pra cá fica a cara toda grudenta de caivão velho não pode tá queimando as coisas pode tá queimando não? pode não por quê? porque não pode tá fazendo fumaça no mundo pode prejudica a camada de ozônio a mulher de real tem o que lá pra me dar? tem a bruide tem a bruide? o quanto é uma bruide lá? dois reais? eu vou quebrar as suas portas não não, você não tá doido não você não tá nem doido tá nem doido pra quebrar as portas ela matava eu? mata ou me mata? mata não é? mata na hora mata na hora mata de que é? mata de... 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 de água é... de que né? de água dá um banho tudo queimou né? olha que beleza queimou já era ainda bem que não pegou fogo em nada graças a Deus tava aqui já pra auxiliar isso pra não pegar fogo em nenhum canto tá queimando ainda? é? tá queimando ainda valeu galera um abraço graças a Deus deu certo compra ou não compra? vai ou não vai? vou né? eu vou né? você tá doido menino um abraço tamo junto galera terminando a série aqui com o Francisco é... ele fez essas brincadeiras aí foi num dia só eu fiz quatro vídeos dessa série de Francisco então vou deixar tudo tudo aqui separadinho pra vocês é... no canal secundário de bastidores Alan dos Pios pra vocês ver o vídeo completo quem quiser vídeo completo vai ver também eu vou também vou ajeitar o vídeo de Filadélfia completo a visita a Filadélfia completo vou deixar lá no canal bastidores pra quem quiser assistir é show de bola porque a gente... aí vem a gente perde um episódio aí vem outro aí vem outro aí vem outro aí eu bota no completo vai ser só o ouro você assiste se quiser e dá tudo certo e pode ficar tranquilo que Francisco tá tudo bem graças a Deus ou já tá querendo ir em Filadélfia hoje levar a manga mas eu... vixi Maria você tá doido tava me atentando pra isso mas pode ficar tranquilo graças a Deus tá tudo bem minha saúde e a dele e o mundo tá bonito todo tá bonito é pra chover e os problemas do mundo nem é culpa minha nem é de Francisco o problema do mundo é o povo metendo o pau a pé cair aí pronto aí vai fazer o que? vamos rezar todo mundo que dá tudo certo um abraço fique com Deus galera tamo junto